E fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gang, estou aqui começando mais um episódio House Flipper Assombrado, porque mano, no último episódio eu comprei essa casa, que a princípio parece ser uma casa muito boa né pessoal, o pátio aqui ó, o terreno é gigantesco, dá pra ver aqui ó, que a gente, né, numa região aqui bem aconchegante, só que mano, assistam o último episódio, quando eu comprei essa casa, eu me dei conta que ela era uma casa assombrada gente, só que ainda bem que no finalzinho do último episódio, eu consegui me livrar da maldição que tinha nessa casa pessoal, da assombração que tinha aqui nessa casa, o nome da casa é a casa da Samarta Myers, meu, eu nem conto pra vocês o que que rolou no último episódio, assistam lá beleza, olha isso pessoal, Olha isso daqui brother, aqui vocês conseguem ver ó, que tem um negócio né, aqui na terra, todo mundo já consegue ver o que que é né, mas enfim pessoal, vamos vender isso daqui, vamos acabar com essa assombração que tinha nessa casa, pelo amor de Deus, e eu tenho que vender urgente, essa casa pessoal, aqui ó, boa, já vamos cortar a grama aqui pra ficar igualzinho, beleza mano, beleza, já cortei um pouquinho da grama ali naquele cantinho, e tá tranquilo, e enfim manos, eu vou fazer uma grama com essa casa, já que era uma casa assombrada, a gente vai reformar pra vender o quanto antes, eu acho que eu nem vou pintar essa casa, eu vou deixar com essa cor mesmo, A única coisa que eu vou fazer vai ser mobiliar um pouquinho mais a casa, e também tirar toda essa sujeira né, quem sabe eu até pego essa casa pra mim pessoal, só que não, só que não, ó, aqui embaixo nesse porão, eu posso fazer um bunker, só que mano, o bunker vai levar muito tempo, Eu tô muito pistola gente, com essa casa, meu, eu tô muito bolado, então eu acho que eu vou vender ela o quanto antes, eu não sei se eu vou ter tempo pra fazer um bunker aqui né, eu acho que um bunker eu não vou ter tempo de fazer aqui não, mas enfim gang, eu quero ver vocês deixando muitos joinhas aqui nesse vídeo, fechou, então capricha no like, vamos tentar hoje destruir o botãozinho do gostei, pra ter mais episódios de House Flipper aqui no meu canal, fechou, e também se inscreva no canal, pra ninguém perder os próximos vídeos mano, É muito importante, então todo mundo que tá caindo de paraquedas aqui no meu canal por este vídeo, se inscreva, pra não perder os próximos vídeos do canal, eu acho que tá saindo uns vlogs de viagem aqui no canal, eu tô em viagem, tô adiantando aí alguns vídeos pra vocês, não sei se vai sair 4 vídeos por dia, não sei se tá saindo 4 vídeos por dia no canal, como é programação normal, porque eu tô viajando e tá embaçado adiantar muito o vídeo, beleza? Mas enfim, tá tendo um conteúdo bem massa aí nos vlogs também, e mano, tá uma sujeira aqui velho, absurda nessa casa, ainda bem que eu me livrei dessa assombração mano, ainda bem que eu me livrei dessa assombração moleque, essa assombração vai dar no último episódio, tá maluco, fiquei muito em choque mano, Deus me livre, beleza? Eu acho que ficou alguma coisa aqui ainda ó, ficou essa máscara pessoal, vamos vender essa máscara aqui porque dá azar mano, nossa eu vou vender tudo velho, sofá, vou vender isso daqui também, meu, eu vou vender tudo mano, eu vou vender tudo, vou limpar a casa, vender tudo, todos os móveis, limpar tudinho, e aí depois a gente vende a casa né, por completo mesmo, definitivo, definitivo, daquele modelinho, o maior problema mesmo gente, a maior dificuldade, é limpar a casa velho, Até que tem, até que a casa não tá tão suja, esses móveis aqui ó, vender tudo, meu, vou vender tudo pessoal, eu acho que tudo que tem aqui tá azicado mano, tá tudo assombrado aqui velho, tudo, 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 então, bora lá manos, bora lá, aqui em cima também tem algumas coisas pra gente limpar, muitas coisas inclusive, mano, tinha uma mulher, bem aqui no último episódio, Não tem como limpar não, você precisa de um balde de gesso, que bizarro mano, velho, esse quarto eu acho que eu vou deixar assim, com esses móveis mesmo, meu Deus do céu, imagine, imagine só o novo comprador da casa saber que aqui tava a irmã dessa Marta Myers, meu Deus do céu, imagine só, Se o novo comprador saber que aqui tinha uma mulher, uma assombração aqui velho, tá maluco ó, passar o reboco pra passar maquiagem né pessoal, tem umas mina que usa isso daqui no rosto pessoal, tem umas mina que vão pra balada com isso daqui rapaziada ó, no rosto, famoso reboco, Deixa eu fazer o seguinte aqui ó, aí eu farpei né pessoal, aí eu farpei, beleza, limpei aqui, pá, aqui tinha um coelho no último episódio, deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer o que velho, eu acho que dá pra pintar já, só o mofo que tem né, tá com um pouco de mofo ali, bom, aqui eu acho que vou lançar um azul pessoal, Vamos lançar o azul, vai ficar bem legal, eu tô pensando em lançar um azulzinho, um azulzinho meu irmão, azul sonho, azul sonho fica legal, acho, isso ó, vamos ver como que fica um azul sonho, vamos tirar essa laranja aqui ó, Olha, top demais, vamos arrumar essa casa assombrada pessoal, pelo amor de Deus, a mansão assombrada manos, é hoje que eu vou limpar essa casa, hoje eu vou limpar toda a casa e no próximo episódio gente, De House Flipper, eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, porque a gente tem muita coisa pra fazer, mas eu vou tentar limpar toda a casa, instalar os dispositivos também, instalar as coisas no banheiro, instalar também as coisas nos quartos, como esse radiador, e aí no próximo episódio, a gente vende a casa, termina de imobiliar e vende também. Pintar aqui de azulzinho, azulzinho pra dar outra cara pra casa, meu, esse azulzinho combinou bem mais do que o laranja, ó, meu, combinou muito mais o azul do que o laranja, guys. Ó, esse quarto ficou bem bonito, vou aproveitar e já colocar um radiador, isso daqui basicamente é um aquecedor, né, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um ar condicionado pessoal, ar condicionado, porque o ar condicionado, calma lá, tem que colocar uma instalação antes. Pode ser aqui, pode ser aqui ó, agora eu compro o ar condicionado, ar condicionado, é muito melhor colocar um ar condicionado pessoal, do que colocar um aquecedor antigo daqueles, aquele aquecedor ali que tava mostrando pro, tava, que tava ali pro colocar, é um daqueles radiadores gigantes, bem antigos, é muito melhor colocar um ar condicionado. Eu nem sei quanto que tá o preço de um ar condicionado em comparação ao radiador, não sei se a diferença é muito assim, mas a função é a mesma, né, e é muito melhor colocar um ar condicionado mesmo. Passo a ligação aqui, até aí, agora a gente coloca o parafuso aqui, os pinos ó, parafusei os pinos, os pinos meu, fechou, instaladinho, vamos ver quanto que tá o ar condicionado? 600 dólares, né, e a instalação tá mais 700, meu, é, a gente vai gastar uns 1500 dólares, mais ou menos. E o radiador tá 40 dólares, né, o ar condicionado, meu, tá muito mais caro do que o radiador, mas enfim, esse quarto que tava aquela mina aqui, aquela assombração, já foi consertado, esse banheiro aqui pessoal, o que que falta? Eu vou deixar a pia e o, e o, e o, e o vaso, o trono, aquecedor de banheiro, pessoal. Colocar esse trem aqui, vamos montar, tem, tem, tem. Meu, eu tô muito ansioso, muito curioso, pra saber o que que vocês acharam da, da casa do último episódio. Eu ainda não sei, porque eu tô viajando, tô adiantando alguns vídeos pra vocês, mas, meu, eu tenho certeza que vocês curtiram o nosso último episódio. Meu, foi muito, muito, muito louco. Chuveirinho instalável, papai, vamos colocar aqui um chuveirinho. Eu acho que eu nem vou, eu só vou dar uma limpada na parede, desse banheiro, porque tá um pouco suja. E aí, tá safeão, pessoal, tá safe. Olha, eu acho legal instalar chuveiro, pessoal. Só que é um pouco, é um pouco chatinho, porque tem um monte de peça, tá legal? Mas é legalzinho, é legalzinho. Chuveirinho aqui, ó, rosquei ali, rosquei ali. Agora você coloca aqui. Ó, essa partezinha aqui é a mais chata do chuveiro, ó. Tem muita pecinha, ó. Tem pecinha ali, tem uma pecinha aqui. Pega outra pecinha ali, pá. Ó. Agora tem esse, esse negocinho aqui. É, o chuveiro é complexo, pessoal. Fechou. Fechou, ó. Vamos ver como que tá abrindo a porta, ó. É, essa porta tá abrindo pra parede ali, mas... É, ó, o chuveiro ficou um pouco torto. Ficou. Mas dá pra abrir por aqui, só. Você entra ali no chuveiro e pá. Ah, tá bom demais da conta. Essa casa aqui é assombrada, pessoal. Eu tenho que vender ela o quanto antes. Meu, esse, esse... Esse azulejo... Tá bem sujo, pessoal. Tem umas manchas. Ele tá muito manchado. Esse azulejo. Depois eu posso... Eu posso vender ele. Aqui vamos colocar um radiador. Após a instalação dele já. Volta dar uma vida pra essa casa. Pintar mais as paredes. Colocar uns quadros também bem bonitos. Essa salinha aqui não tem sentido lá estar aqui. Eu vou pegar minha marrenta, meu parça. Eu vou quebrar tudo. Essa salinha aqui não faz sentido. Já fiz caca. Vou quebrar aqui, ó. Já fiz uma cagada ali. Acabei quebrado a parede do lado errado. Mas eu conserto depois. Ó. Deixa o quarto bem maior. Vamos tirar a assombração dessa casa, pessoal. Vamos deixar a casa novinha em folha. Eu posso quebrar essa parte aqui. Aqui. Beleza. Agora a gente já constrói. Ops. Constrou aqui. Já arruma aqui. Onde foi que eu quebrei? Nice. Ó. Aqui eu posso colocar a cama, pessoal. Aqui, ó. A cama ali. Ou a cama aqui. A cama aqui fica legal, eu acho. Nesse quarto. Bem massa. Vamos colocar um radiador aqui também? Bem antigão, né? Esse radiador. Não vai ser tão trabalhoso assim. E que passa a casa, gente. Nossa. Tem uma terra de aranha aqui gigante, mano. Eu tava dando uma olhada. Essa casa aqui, pessoal. Se eu não me engano. É a casa que veio numa atualização do Halloween. Aqui no House Flipper. Então. Essa assombração aí é do Halloween, beleza? Uma casa especial. Bom. Vamos colocar uma tinta nessas paredes. Tô pensando em colocar um papel de parede aqui. Papelzinho de parede. Tipo esse daqui, ó. Deixa eu ver como que fica esse daqui. Ah, esse aqui tá legal, ó. Quarto de casal, mano. O que vocês acham, pessoal? Fica diferenciado, né? Pode ser uma mulher solteira também nessa casa. Fica legal, né? Eu acho que esse papel de parede não combina muito. Pra um casal. Eu acho, né? Tem mais, assim, a cara de um quarto de criança, né? Um quarto de casal. Não vai ter um papel de parede com florzinha. Ah, às vezes pode ser, né? Que tenha também. Mais show de bola. Ó, o pessoal já tá comentando ali. Já tem muita gente interessada em comprar a casa, pessoal. Olha que massa. Vamos deixar ela nos trinques. Pra recuperar bem essa grana aí também, né? Eu não queria ficar muito tempo nessa casa. Eu não queria gastar tanto tempo nela. Mas eu tô vendo que vai ser preciso, gente. Olha que bacana, mano. Pintei esse banheiro. Ficou bem legal. Aqui a gente vai colocar um radiador. Radiadorzinho. Daquele jeito. Vamos montar. Reformando a casa assombrada, tio. Aqui vai o que mesmo? Aqui vai uma banheira. A banheira na casa, gente. Pô, louco. Não é que vai uma banheira mesmo, gente? Pô. Casinha assustadora. Tem até uma banheira, mano. Legal. Nice. Aperto os parafusos. Encaixo aqui. Esse cano. Rosqueio ali. Rosqueio aqui. Oxi. Tá, não entendi o que eu tenho que fazer, não, fi. Tá, era ali. Ah, colocar a tampinha ali que eu não tinha visto. Nice. Beleza. Ó, coloquei a banheira. Aqui a gente coloca o trono, né? Trono. É... Vaso. Calma lá, calma lá, calma lá. Aqui, ó. Esse daqui é bem fácil de montar, ó. Esse flat. Só aperto os parafusos aqui. Coloca a tampa. Show. E aqui a pia. Meu, eu tô achando... Vou colocar essa pia aqui, ó. Com o balcãozinho. Essa daqui é uma nova pia que tem aqui no House Flipper. Gostei muito dela. Inclusive, lá na minha casa. Na minha outra casa. Eu coloquei uma... Eu coloquei uma pia dessas. Bem legal, ó. Bem, bem chique, bem chique. Banheira e tal. A gente pode colocar uma persiana. Aqui, ó. Pra ficar ainda mais chique. Persiana ali. Agora uma outra persiana aqui. Só que é uma persiana aberta. Abertas aqui é fechada. Ô, galera. Gostei desse banheiro, hein. Ficou bem legal. A única coisa que falta aqui... É a gente colocar um espelho bem chave. Não, aqui fica legal um espelho tipo assim, ó. Vamos lá. Isso, ó. Não, não, não. Ficou em cima da torneira. Boa, ó. Um espelhinho ali, pá. Ficou chique, hein, pessoal. Ficou chique demais. Dá pra colocar até uma televisão ali, ó. Na banheira. Meu, vamos colocar uma televisão? Mano. Você fica na banheira ali assistindo TV, mano. Nossa, que banheiro chique, mano. Bom demais, bom demais. Vamos vender essa porta também. Colocar uma porta nova. Portas e janelas. Pode ser uma porta branca mesmo. Ó. Legal, mano. Pô. Ficou chique. Inclusive, deixa eu ver como que é essas portas. Tá meio que de qualquer jeito, né, pessoal? Essa aqui tá pra dentro, tá pra fora. Bizarro, né? Sei lá, mano. Eu não sei a posição bem certa da porta. Essa aqui tava pra dentro. Eu acho que ela é assim, mano, ó. Beleza. Vou colocar a portinha branca. Fica bem mais bonito. Bem mais chave. Mais chique. Ó. Show. Vem ali, ó. Ó, meu. Esse quartinho ficou bem bonito, mano. Esse quartinho ficou show de bola. Aê, pessoal. Já coloquei a lâmpada. Coloquei duas lâmpadas aqui. E mais duas ali. Tirar essas lâmpadas aqui da parede, ó. Assim ficou bem... Mais top. Esse banheiro como que tá? Vou deixar assim mesmo. Tá meio catinguento, mas deixa assim. Quarto tá legal. Aqui um quarto que ainda falta a gente... A gente arrumar. Eu acho que vou colocar mais umas luzinhas dessas. Isto. Mais umas luzinhas, ok? Que eu coloco a cama depois. Hum... Aqui tá catinguenta, hein? Hum... Vou colocar duas lâmpadas aqui, ó. Ok. E vamos... Tirar a sujeira, né, guys? Ótimo, ótimo, ótimo. Manos, basicamente eu limpei toda a casa já. Tá bem legal. Aqui embaixo eu vou colocar essas luzinhas. Meu, essas luzinhas aqui... Dá outro visual pra casa, mano. Colocada com sucesso, ó. Portas com sucesso, rapaz. E a casa tá toda limpa, clã. Toda limpa já, ó. Meu, limpei essa casa assombrada, gente. Eu nem tô acreditando que eu limpei ela. Só colocar umas mobílias no próximo episódio. E aí eu já vendo ela, já passo pra frente. Banheirozinho top. Meu, banheiro foi o que ficou mais chique mesmo. Nossa, tá começando a ficar de noite, mano. Aí eu já começo a ficar com medo, hein? Nu! Aí eu começo a ficar com medo, gente. Mas enfim, pessoal. Vou finalizar esse episódio. Valeu todo mundo que assistiu. É, ainda bem que tá safe. Tá safe, tá safe. Valeu todo mundo que assistiu. Aqui eu tenho que colocar uma porta de vidro. Deixa eu ver se tem, ó. Porta deslizante. Nem sei como que funciona esse trem. Eu acho que é assim, ó. Ó. Porta deslizante. Vem aqui, pá. Olha que chique, pessoal. E é isso, hein, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muitos joinhas. Se inscreva no meu canal também. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E tamo junto, hein? Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau!